MADAMÃO! Oi! Simbora, simbora, galera! Agora olha pro teu biguê, ponte, que eu venci pra ele, venci, venci! E aí? Bom-te-re-re, nasci um reggae! Come on! Segura a batida, 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 segura a batida! Olá, meu amigo Silas Bernani, vem aqui meu, vem aqui no palco, vem aqui no palco, vem aqui me no palco! Vem aqui no palco! Vamos aproveitar e cantar os parabéns Esse nosso brother aqui, nosso amigo Silas Fernandes Que está aniversariando É? Vamos cantar os parabéns, Mr. Biá Parabéns pra você Nessa casa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, parabéns pra você Nessa casa querida Muitas felicidades Parabéns pra você Nessa casa querida Muitas felicidades Nessa casa querida Parabéns pra você Nessa casa querida Muitas felicidades Muitos anos Olha meu amigo Silas Fernandes Parabéns pra mim, irmão Oi Alô, moça, o bom de barulhinho Joga o bracinho pra cima Vai, vai Vai Um golpe de olhar Foi na minha voz Mas eu não imaginava a decepção Por ela, por fiel Consegue o meu brilho Fim na futebol Amigos eu deixei Foi racional O que ela fez Mas eu não imaginava a decepção Renata Renata Ingrata Eu tô em meu Eu tô numa ilusão Renata Ingrata Que tanta sacanagem Cora insolidão Renata Ingrata É verdade Olha mister Renata Renata Ingrata Que tanta sacanagem Simbora Ei Igualmente da barbearia do Adão Ui Até pra namorar Eu tô com ela Foi a crise Fingindo que eu era o que ela sempre quis Alô, alô, caíca Puxando o bode cor Renata Foi embora E a DP ficou Foi racional O que ela fez Mas vou deletar A Cheia do chão, galera Renata Ingrata Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Uma ilusão Renata Ingrata Que tanta sacanagem Cora insolidão Renata Ingrata Ingrata Procordou amor Por uma ilusão Renata Ingrata Tira o pé do chão, galera Se bora Se bora A Se bora Se bora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho